Namastê, você tá bem, você tá legal, eu quero saber, eu tô muito bem, obrigado por perguntar. E vamos responder mais uma tag? Essa tag se chama Quando Comecei no YouTube. Vamos começar! Olha, a tag é longa, hein? Tem 11 perguntas, então não vou ficar enrolando não. Primeira pergunta! Qual o ano que o seu canal foi criado? O meu canal foi criado no ano de 2011, então ele já é meio velhinho, né? Segunda pergunta! Seu primeiro vídeo ainda está no canal? Sim, meu primeiro vídeo ainda está no canal, mas eu tive que reeditá-lo, por quê? Quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu colocava músicas que tinham direitos autorais, e aí o YouTube me sinalizou. O que eu tive que fazer? Pegar o vídeo, mudar algumas músicas, ficou meio esquisito, mas foi o que deu pra fazer, e aí eu repostei. Se você for olhar todos os meus vídeos, ele não é lá o primeiro, ele está assim no meio de tudo, mas eu coloco o primeiro vídeo do canal. E ó, tá aqui ó, esse vídeo aqui, maravilhoso, lindo, se você não conseguir clicar, eu vou deixar ele na barra de informação, que você pode clicar e assistir depois, você vai amar. Terceira pergunta! Foi incentivado alguém a gravar vídeos para o YouTube? Não! Não, fui? Não! Eu sempre gostei de assistir coisas diferentes, eu sempre fui um cara maluco por televisão, acho que muita gente sabe disso, e aí quando eu tive a possibilidade de fazer as coisas do jeito que eu gostava, do jeito que eu pensava, eu percebi que existia uma plataforma chamada YouTube, que eu amei, e eu falei, por que não então começar a gravar vídeos? Então quem me incentivou fui eu mesmo. Quarta pergunta, todo o trabalho de divulgação do seu canal veio de você, ou teve alguém mais experiente que te ajudou a divulgar? Foi tudo da minha parte, claro que eu tive algumas pessoas que fizeram parte desse processo, que acabaram divulgando o meu canal. Pergunta número 5, logo no começo já tinha intenções em lucrar, ou fez seus vídeos por hobby mesmo? Sempre fiz por hobby, não tinha intenções de lucrar, não tem intenções de lucrar, apesar de lucrar atualmente através do YouTube. Ah, mas muita gente fala, é que mentira, é claro que você quer lucrar no YouTube porque você está monetizando. Ué, se existe essa possibilidade, por que não? Mas esse não é o foco principal do meu canal, eu não penso em ficar ganhando rios de dinheiro. Sabe por quê? Porque eu também divulgo em outra plataforma chamada Vimeo, e lá na Vimeo você vai ver os mesmos vídeos que você vê no YouTube. E pra pôr no Vimeo, eu ainda pago, porque eu tenho uma conta Pro. Ou seja, o YouTube me paga por causa dos meus vídeos, e eu ainda pago pra usar o Vimeo. Mas o Vimeo tem toda aquela coisa profissional, é mais coisa de cineasta e por aí vai. Mas como eu sou metido mesmo, eu coloco lá e tá bom. Então, você pode me achar no YouTube, ou você pode me achar no Vimeo. Você escolhe. Então, tá mais do que provado que isso é por hobby mesmo, não tem jeito. Vamos lá pra sexta pergunta. Quanto tempo levou até começar a ganhar com seus vídeos? Levou mais ou menos dois anos, porque eu demorei bastante pra monetizar os meus vídeos. Eu sabia dessa possibilidade, mas eu não prestava muita atenção. Então, um dia eu vi que eu podia ganhar dinheiro, eu falei, ah, por que não? Vou tentar. Cliquei lá no AdSense, abri minha conta, fiz tudo certinho. E quando eu vi, eu comecei a ganhar dinheiro. Nossa, eu tô milionário com o YouTube, viu? Mas eu ganho tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que eu nem sei o que eu vou fazer. Só que não. Sétima pergunta. Quais equipamentos de gravação, iluminação e edição que você usava antigamente no seu canal? Você comprou especificamente para gravar vídeos ou já tinha? Eu comprei tudo pra gravar os meus vídeos no meu canal do YouTube. E claro que eu continuo melhorando, continuo jogando fora algumas coisas, continuo passando pra frente e continuo sempre fazendo upgrade, trazendo coisas novas. Então, desde o meu primeiro vídeo, você vai ver que eu comprei uma câmera que eu paguei uma fortuna. Mas eu não acho que isso foi um desperdício de dinheiro, muito pelo contrário, tá? Porque isso foi um investimento. E depois, com o tempo, eu passei a ter duas câmeras, uma semiprofissional, uma handcam que eu podia sair na rua. Acabei comprando o GoPro, comprei estabilizador pra câmera grande, comprei estabilizador pra GoPro, comprei iluminação, comprei um microfone que parece uma banana pendurada aqui. Enfim, eu sempre investi bastante nesse canal, mas eu não me arrependo. Eu gasto mais do que eu ganho e tá bom demais. E sempre vou comprar mais e mais porque eu sei que isso é um hobby que me dá prazer. Então, por que não? Não é? Oitava pergunta. Sentia vergonha de gravar vídeo no início ou era algo natural? Para o YouTube, eu nunca senti vergonha de gravar porque eu já vim de outra plataforma chamada televisão. Então, quando eu comecei a gravar para a televisão, pra quem não sabe, eu fui repórter e apresentando de alguns programas há um milhão de anos atrás, o começo foi muito difícil, foi difícil se adaptar. Mas depois, com o tempo, você ganha a experiência e a mesma coisa acontece aqui no YouTube. Muita gente começa a gravar super tímida e com o passar do tempo começa a ganhar essa facilidade de falar com o vídeo, facilidade de falar com a câmera. Então, quando eu já vim para essa plataforma do YouTube, eu já estava bem sem vergonha. Então, não mudou muito não. Mas eu acho que agora eu estou indo para o caminho contrário. Às vezes, eu fico com vergonha sim quando eu estou na rua vlogando. Não porque as pessoas me acham louco ou coisa parecida, porque eu nem ligo para isso. É só porque incomoda todo mundo te olhando o tempo todo, né? Nona pergunta. Sua família e amigos sempre souberam dos seus vídeos? Sim. Sempre souberam, nunca escondi. Sempre falei para eles, mas muita gente nem assiste, viu? Eu acho que eles não gostam muito não. E até os meus amigos australianos e meus amigos de outros países que moram aqui na Austrália, eles também sabem do meu canal, só que eles não entendem pata-vinas, né? Então, por esse motivo, eu criei também um novo canal em inglês, que daí, pelo menos, eles podem ter um pouquinho de ideia do que eu falo. Se bem que o que eu falo em português é muito diferente do que eu falo em inglês, porque em português, apesar de tudo, eu tenho uma fluência muito melhor, é claro. E se você quiser conhecer esse canal, é esse canal aqui. Esse canal é meu canal em inglês. E olha, abaixo. Mas o que tem? Então, fazer o quê, né? Décima pergunta. Deixou de trabalhar em outra coisa para se dedicar ao YouTube? Não. Nem posso pensar numa coisa dessa. Aliás, seria maravilhoso. Imagina você só trabalhar com o YouTube e ganhar dinheiro por isso. Acho que isso seria o sonho de qualquer pessoa, né? Mas, infelizmente, não dá para pensar desse jeito. A minha vida não dá. Eu tenho que trabalhar muito, tenho que estudar muito. E aí sim, nos tempos livres, eu faço uma coisinha ou outra para o YouTube. Mentira, porque eu faço muitas coisas para o YouTube. Todo meu tempo livre é sempre dedicado a pesquisar, gravar, editar e postar coisas do YouTube. Mas isso me dá um prazer enorme, então vou continuar fazendo. E você pode ficar tranquilo que se você tiver paciência de me aguentar, você vai me ver por muitos e muitos anos ainda, tá? E se você quiser saber como eu fui no comecinho do meu YouTube, dá uma clicada em todos os meus vídeos anteriores, eu tenho certeza que você vai amar. Ou não. Pergunta número 11, ou 11ª. 11ª? Como é que fala isso, meu Deus do céu? É 11ª pergunta. Por quais meios você divulga o seu canal? Eu, para falar a verdade, eu sou meio mequetrefe nessa coisa. Eu não me preocupo muito, mas eu divulgo sim. Eu tenho a minha página no Facebook, eu tenho uma fanpage também no Facebook, tenho meu Twitter, tenho meu Tumblr, que eu não divulgo muito. Mas tá lá. Eu também tenho o Pinterest e tem o Instagram. Só que eu divulgo, basicamente, através do Facebook e também do Twitter, que eu não uso quase nada. Então, eu acho que muita gente não me acompanha, porque meu Twitter só tem lá os meus vídeos. Então, fica meio chato, né? Porque o povo gosta de ficar digitando. E eu não digito. E no Facebook, eu sempre coloco o link do meu último vídeo. Então, essa é a única forma que eu uso para divulgar os meus vídeos. E, é claro, através do YouTube. Então, basicamente, eu não divulgo muito, não. Eu sou preguiçoso. Eu tinha que pôr mais tempo nisso, mas tá bom do jeito que tá. O canal tá crescendo devagarinho, mas tá crescendo. Então, cada um que se agrega é sempre muito bem-vindo. São amigos, são pessoas que gostaram e que gostam do meu canal. E que, de vez em quando, divulgam o meu canal nas suas páginas do Facebook ou através de outras mídias sociais. Mas, basicamente, todo esse trabalho de como divulgar, de como fazer com que as pessoas acessem os meus vídeos, veio da minha cabeça maluca mesmo. E eu acho que essas pessoas que chegam, acabam me divulgando muito mais até do que eu me divulgo. Então, eu só agradeço a você, que faz parte desse hall de amigos. Então, por isso, vem cá, me dá um abraço. Vem, vem cá, vem, vem, vem. Então, obrigado você. Você é tudo pra mim. Bom, é isso. Esse vídeo ficou meio longo, né? Mas, fazia tempo que eu não respondi a tag. E eu gosto muito de tag, apesar de gente falar Ah, tag é coisa de chata. Tag é coisa de menininha. Não quero saber. Tag é uma forma muito legal de você descobrir um pouco mais do seu amigo do outro lado. E você tem alguma sugestão de tag diferente pra eu responder? Me dá um toque. E me dá também um toque pra saber o que você achou desse vídeo. É isso então. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namaste, bitch. Tchau. 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 Obrigado.